Quando ele chutou, a bola foi, pegou bem na minha mão. E quando você quebra o osso do escafoide, tem dois jeitos de recuperar. Seis meses parado ou fazer cirurgia. Rapaziada, já se passaram um mês da minha lesão. E agora eu vou contar pra vocês como foi. Porque quase deu ruim. Na terça-feira, dia 30 de maio, eu fui junto com meu parceiro Adrian. Lá pra cidade que eu morava, em Paulínia. Pra gente fazer vários vídeos, gravar muitos vídeos de futebol. Mas daí, eu fui inventar de jogar bola no dia que eu cheguei. Era mais ou menos umas 9 horas da noite. Estava chovendo muito. E a gente inventou de ir pra quadra. A gente tava jogando ali de boa. Só que daí, uma pancada. Foi nessa quadra aqui. Foi nesse lugar. Agora ele vai ficar marcado. Não só na minha história, mas na história do canal também. Tava chovendo no dia. E daí, a gente tava jogando um gol a gol. Aí, chegou uma hora. Que dessa área aqui, o meu amigo chutou. Aí, quando chuta de uma área até outra área, o goleiro não pode pegar na mão. Aí, eu peguei na mão. Aí, foi pênalti. Como dois gols trocava, se eu tomasse um gol, não teria tanto problema. Então, na hora que ele colocou a boa pra cobrar o pênalti, eu já tava tipo assim. Ah, vou deixar ele fazer. Aí, o que que eu fiz? Eu falei, eu vou pra um lado. E eu acho que ele vai bater no outro. Porque parecia muito que ele ia bater desse lado aqui. Aí, o que que eu falei? Vou pro outro lado, porque daí eu já pego a bola rápido, coloco no chão e já faço o gol. Aí, quando eu tava aqui, eu vim pra esse lado, só que eu já vim me protegendo. Quando eu me protegi, a minha mão ficou sobrando. E a minha mão não tava preparada pra fazer a defesa. A mão tava mole. Quando ele chutou, a bola foi, pegou bem na minha mão. Pelo menos eu defendi um pênalti. É, mas eu acho que não compensou. Pelo tempo que eu vou ter que ficar sem jogar bola, não compensou. Mas que foi uma boa defesa, foi uma boa defesa. A bola que a gente tava jogando era essa daqui, ó. É uma bola raiz, uma bola pesada. Tava muito pesada e tava murcha. Tá murcha. Então, quando a bola tá murcha, ela dói mais, ela arde mais. Mas eu acho que não foi. Não foi tão forte o pênalti. O problema foi... Que ele acertou bem no ossinho, que não era pra ter acertado. Por isso que eu tô desse jeito. Quando eu tô jogando nessa quadra aqui, eu nunca jogo no gol. Quem joga no gol é o parceiro meu, o Richard, o Rafa, os caras que é goleiro de quadra. Eu sou goleiro de campo, então eu não gosto muito de jogar na quadra. Então, quando a gente vem jogar aqui, sempre tá lotado de molecada. Geralmente tem 10 times de próximo, mas eu sempre jogo na linha. Era só ele ter feito isso. Que eu não teria me machucado. Depois da pancada, eu achei que não tinha quebrado. Achei que era dor, porque sempre eu tô com pancada e fica doendo alguns dias. Só que tava uma dor insuportável. E daí, eu tive que ir para o hospital. Bom, hoje passei a madrugada inteira no hospital. Hoje fiquei vendo o que teria que ser feito. Talvez vou ter que fazer uma cirurgia. Meu braço está enfaixado. Dói bastante, dói muito. Mas a pior dor de todas, eu acho que é ficar um tempo sem jogar bola. Quando eu cheguei lá, o médico, ele supôs que eu poderia ter quebrado o osso do escafoide. Coloca aí na tela. E quando você quebra o osso do escafoide, tem dois jeitos de recuperar. Seis meses parado ou fazer cirurgia. Então, na hora eu pensei, agora complicou. Coloquei ainda um gesso no braço. Fiz vários exames. E daí, eu descobri que eu não quebrei o escafoide. Obrigado! E daí, eu pude tirar o gesso e coloquei esse negócio aqui. Que ele serve pra mão não dobrar. É como se fosse uma proteção. Depois disso, eu voltei aqui pra São Paulo. E agora, eu comecei a fazer fisioterapia. Nunca tinha feito fisioterapia na minha vida. Mas agora, eu estou fazendo fisioterapia lá na Equilíbrio. Lá é uma fisioterapia específica de esporte. Então, se você precisar, já sabe onde ir. E agora, vocês vão ver as palavras do médico sobre o que aconteceu. Tudo bem, galera? Meu nome é Eric. Sou fisioterapeuta aqui da Clínica Equilíbrio. E a gente viu aí que nosso amigo goleiro de capacete machucou o punho. Jogando um futebolzinho aí. Então, eu queria explicar um pouquinho o que aconteceu com ele. Ele fez uma lesão. Depois de um chute. Quando foi defender um pênalti. E ele fez uma extensão do punho. A princípio, ele foi no Lom Pro Socorro. E estava com uma suspeita de fratura. Num ossinho chamado escafoide. Nessa região aqui do punho. E após exames de imagem, ele não foi constatado que não tinha essa lesão. Porém, ele tem uma lesão ligamentar. E isso faz com que ele sinta muita dor. E esse tipo de tratamento, ele demora aproximadamente umas 6 semanas. Pra gente ter uma cicatrização do tecido ligamentar. O que a gente vai proporcionar pra ele aqui na clínica? Todo tratamento, onde envolve laser terapia. Acupuntura. Se ele tiver medo de agulha, vai sofrer um pouquinho. Ultrassom, UTNS, terapias manuais. Tudo pra melhorar o mais rápido possível, tá? É, foi por pouco. Mas agora, vou mostrar como que foi o primeiro dia na fisioterapia. Se o que você tá tentando fazer, estende. Tá vendo? Porque esse é o máximo, desce essa bem pouco. Entendemos? Acho que aqui vai ficar legal. Isso dá pra fazer a diferença. E aqui também pra baixo. E o máximo desse. Isso é pior, né? É, isso é pior. Estou fazendo a laser terapia aqui com o goleiro de capacete agora Isso vai ajudar na inflamação dessa lesão E na regeneração do tecido local Esse aqui é o ultrassom Estou fazendo ele de forma pulsada agora Para gerar um efeito mecânico aqui na região Para a gente diminuir um pouco a dor e edema local Quando eu cheguei aqui eu não conseguia Uma mão ficava assim, outra ficava lá distante E agora, depois no final da sessão Já estão quase se comparando a sua olhada de lado Chegamos aqui, agora é o quarto dia de fisioterapia Bora começar a soltar essa musculatura aí Choro na fisioterapia Qual foi essa ideia aqui? Fazer uma bandagem agora Mas eu vou usar a kinésia com o intuito de fazer uma bandagem funcional Para que? Para determinados exercícios a gente diminuir a sobrecarga Para evitar um pouco o movimento de extensão total Para não machucar o ligamento Mas para você conseguir executar o movimento o mais livre possível Hoje você não tem usado mais a tala Então com a kinésia também o intuito é a gente limitar um pouco o seu movimento do dia a dia Porque o ligamento ele também precisa de um repouso Para ele ajudar a cicatrizar E agora, depois, 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 depois Para ele abrir Opa, bom Como é que tá aqui? É, um, aí dói Opa, acabou, até amanhã Até amanhã, hein Rapaziada, estamos aqui na Físio Último dia Esqueci o capacete Mas é pra lembrar você de se inscrever no meu novo canal O Boleiro Sem Capacete Vai tá aqui na descrição Bora pra Físio agora E o Dash Foods é o nosso cameraman de hoje Salve, rapaziada E ele tem canal também I lit up around a month and nephew, nephew, worry Told him so I know electric It's getting hectic 777 777 Told him so I know electric It's getting hectic 777 777 Couple of money in my head just to say they did it Can't lie, I'm so paranoid in the windows tinted I own everything around me, you can say it's rented Not talking phone numbers when I'm talking seven teachers Earn it by the day, every second minute Used to pay me none, look, now they pay attention Everybody say they drip, but I banded it See them copy all the looks, but I stay switching Peek up the loop to hit the bank Can never change, still road to change Captains say to pay, this ain't the day They make me wait, I'm breaking chains Yeah, yeah Tell me feeling bubbly out the rows Out the rows Took a minute, but I got it out the slow way I'm slow, way Turn the falls, hit it till I'm go away Rappers make a shiki dance like a soul train Mas agora não estou 100% recuperado, mas já está muito melhor Então essa foi toda a fisioterapia que eu fiz Ainda preciso de mais uns dias de fisioterapia, repouso Pra estar 100% pra poder estar voltando de verdade a jogar no gol Mas vai na linha e rola, né? É assim que esse golaço que eu quis É, foi muito golaço, né? Então deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal Quase deu ruim, quase deu ruim Poderia ter ficado muito mais tempo sem jogar no gol Mas ainda bem, estou aqui de volta Então deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal, goleiro de capacete E o nosso canal secundário de vlogs vai estar aqui na descrição Se inscreve no canal, se inscreve no canal